Polícia Nacional Timor-Leste, Secção de Investigação, Município de Lauten, Serviço Ramuto com a Polícia Esquadra Nainfeto, Município de Lili e a Quinta Loura Nen Fula Nagosto, executa o mandado de detenção do Tribunal Distrital Baucau. O número 00 Sanonresenen, Barra Sanonresenjito, Barra Lalat, Bar Guido Nelson Simenez, Nebema que envolve a caso de arma branca, nota nativa, homicídio e a Suco Maina Un, Posto Administrativo Lauten, Município de Lauten, Iatina Rihonrua, Sanolurasenjito. Segundo o Comandante de Investigação Pentele, Município de Lauten, Sergente-Chefe Paulo de Sousa Ratetan, caso tentativa, homicídio, acontece Iatina Rihonrua, Sanolurasenjito. O caso de Polícia de Investigação, promove a investigação no Iatina Rihonrua, Sanolurasenjito, submete para o Tribunal Distrital Baucau na decisão definitiva, Bar Guido Mac Prisão Tinanrat. O caso de Covid-19, o cidadão Unes Sejela, Iatina Rihonrua, Iatina Rihonrua, Iatina Rihonrua, Sanolurasenjito, Rússia, Nia Residência Lauten, Iatina Rihonrua, Iatina Rihonrua, Sanolurasenjito, Marabia, Suco Lhane Oriental, Posto Administrativo Veracruz, Município de Lihonrua, Iatina Rihonrua, Sanolurasenjito, Iatina Rihonrua, Sanolurasenjito, Município de Lauten, coopera com a Polícia e a Esquadra do Infecto de Lihonrua, e a capturação para o Iatina Rihonrua. Sim, 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 sim. Então, mais ou menos, suscrito, a lei mais, né? Nia, depois de decisão, ni a mai quiera. Decisão, a lei, né? Decisão, é, em 2019. E depois, mandado saía em 2020, como atravessamos a situação emergência. Então, pronto, que a fulana, a lei, 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 a lei. A polícia abriu a arma branca no tentativo de homicídio. E a polícia abriu a arma branca no quinta semana, a polícia abriu a parada e a área maravilhosa. Rafaam captura, suspeito e amharabia, polícia lo rearguído, escoada, polícia en feto. Rafaam clearedoire для Hidden consciously. Napoleon Xavier, OLXEMAN